Gente, eu tô aqui com a Dayana, também é uma empreendedora que veio nesse espaço, nesse sabadão maravilhoso, trazer o seu empreendimento. Me compra, me fala pra mim, é Belasarte Decor. Belasarte, é você que faz, ô Dayana, essas coisas? Isso, eu que faço, eu trabalho com marcenaria criativa, focada em peças de pinos. Tanto pra casa, loja online, loja física e decoração. Legal, e você faz isso em casa, você tem espaço físico? Isso, eu faço em casa, eu tenho uma pequena oficina, né? Eu trabalho fora durante o dia e nas horas vagas eu trabalho com marcenaria criativa. E você tem um Instagram, um WhatsApp, que a pessoa quiser, tá interessada que você faça, dê um produto desse pra ele, como é que faz? Isso, eu tenho o meu Instagram, que é Belasarte Decor, e tenho meu WhatsApp, que é o 13988579388. É só entrar em contato que eu faço diversas peças, inclusive sob medida. E o endereço? É Rua João Maria Júnior 255, no Santa Rosa. Bacana demais, é... Dayana, Dayana, desejo muito sucesso pra você e o seu empreendimento, que vá muito longe além disso, tá? Eu que agradeço, foi muito bom participar dessa feira. Valeu, chama que é sucesso, é ele! Dayana, 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 Dayana Obrigado.